Dona Francisca convive com a doença renal há 19 anos. Mais de 20% da renda de um salário mínimo era gasta com transporte público. Primeiramente eu tenho que ir, fazer três vezes por semana a minha hemodiálise. Fora consultas e exames que também são marcados, não próximo do nosso bairro, sempre ou para o centro ou para outro bairro, diferente do nosso. E aí era muito gasto, muito gasto mesmo. E hoje temos aqui o passe livre, né, que deixei esse dinheiro, já vou fazer uma outra coisa com ele. Me alimentar até mesmo melhor. O direito ao passe livre em ônibus coletivos foi concedido aos pacientes renais crônicos a partir de uma recomendação do Ministério Público Estadual. O conceito de pessoa com deficiência mudou radicalmente. Antes só era considerado pessoa com deficiência quem estava elencado num decreto federal. Hoje em dia não. Tem que ser observadas as limitações de funcionalidade da pessoa, tem que ser feita uma análise biopsicossocial. E o município de Teresina, acatando a nossa recomendação, reconheceu que realmente esse conceito é o conceito correto, é o que está vigente, é o que é constitucional. A Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado do Piauí possui mais de mil associados, mas até agora apenas 30 têm o passe livre. Para conseguir o benefício é preciso passar por uma perícia médica, que comprove a doença. O paciente deve pegar o encaminhamento da nefrologista, onde ele faz seu tratamento, da clínica onde ele faz o tratamento, pega esse encaminhamento juntamente com o atestado médico, leva para o Lineu Araújo, de lá, com posse desse documento da perícia, ele procura o CRAS, mais próximo da sua residência, e depois disso o CRAS encaminha todo o procedimento para a Cênticas e o paciente renal já vai justamente para a Cênticas para estar recebendo esse passe livre. Mas essa perícia é feita apenas uma vez por semana. Uma dificuldade também é que são muitos os pacientes renais que estão buscando e a perícia só acontece só nas segundas-feiras e só atende 10 pacientes. Mas o importante é o paciente renal crônico não desistir de ir atrás do direito. Isso, porque se nós desistíssemos dos direitos, a nossa associação, que há muitos anos luta pelo espaço livre, não teria conseguido.